Deputado Daniel, vossa excelência. Senhor presidente, quem estiver votando por esse destaque e for, como eu sou, representante do Nordeste, é bom que a população que está aqui nos assistindo, que fique a compreensão. Votar nesse destaque é votar contra a nossa região. Esse projeto tem o interesse específico de ajudar o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, que enfrentam dificuldades, mas que precisam fazer sacrifícios para receber recursos federais. O projeto não é obrigatório. Quem não quiser aderir, diz não e não faz adesão. Agora, quem quiser pegar recurso federal proveniente do pagador de imposto do Nordeste, do meu estado de Pernambuco, tem que aceitar sim as contrapartidas. Eu não consigo entender como um parlamentar do Nordeste vota nesse plenário para que no Rio de Janeiro chegue recurso federal sem contrapartida, dinheiro esse que está fazendo falta na nossa região pobre, na nossa região massacrada e sofrida ao longo dos tempos. Então, o meu voto é na defesa do meu estado. Quem votar com esse substitutivo sendo da nossa região, pelo que eu estou compreendendo, está esquecendo a quem representa, está esquecendo a sua região e o seu estado. Aqui é uma questão de representação também das unidades da federação. Eu entendo que os parlamentares do Rio estejam fazendo sacrifício, porque sabem da situação do seu estado. Mas, como representante do Nordeste, não podemos admitir a aprovação dessa emenda do PCdoB.